Meus amores, começando mais um vlog aqui neste canal. Vocês não tem noção do quanto esse vlog é babadeiro. Nem adianta fazer mistério, porque aqui no título já tem tudo, né? Tá explicando tudo. Gente, hoje, certo? Hoje eu vou pra São Paulo. Ai, gente, pra participar de uma super ação. Esse lançamento, certo? Da linha Antiporosidade. Left by Karol Kiyoko, nossa brilhosa, Edma Lemolente do YouTube, lançou, certo? Vocês já sabem porque foi lançado no dia 19. Bem antes de tudo, a gente já sabia. Eu e Márcia já sabia de tudo, enfim. E quando a linha foi lançada, sabe? Assim, gente, é como se fosse a nossa linha. Porque a gente fica muito feliz. Nós estamos extremamente felizes com esse lançamento da linha de Karol Kiyoko. E hoje é dia 29, certo? Tô gravando esse vlog aqui no dia 29, porque eu vou viajar no dia 30. Só que no dia 30 de madrugada, às 2 da manhã, tá previsto o meu voo pra São Paulo. Eu vou encontrar com o Karol, eu vou encontrar com o Márcia, eu vou encontrar com o Eric, com o Nath, com o Cindy. Ai, com o Camila, com todo mundo. Com o Thay Rosedal, com todo mundo. Com o Thay Ismael, vai ser todo mundo. Vai ser um babado. Com o Eric, a Sibeli. Ai, gente, vai ser muita gente. Se eu esquecer algum nome aqui, me perdoem. Mas vão aparecer aqui que eu vou filmar todo mundo. E vai ser babado. Gente, esse vlog vai prometendo assim. E eu vou deixar vocês por dentro de tudo. Tudo, tudo, tudo. Vamos embora porque eu tenho vídeo pra editar, deixar alguns conteúdos prontos. Tenho que fazer mala, lavar cabelo e organizar. Já fiz a manutenção das minhas garras, das minhas unhas. Estão feitas. Eu vou falar também. Gente, eu tô aqui no aeroporto, tá? Já dispostei a minha mala. Eu tava muito tenso porque eu acho que... Ai, faz muito tempo que eu não viajo, né? E a minha irmã veio com o genro dela me deixar aqui no aeroporto. Deixa eu virar a câmera, né? Pelo amor de Deus. A minha irmã veio com o genro dela me deixar aqui, né? No aeroporto. Eu tava um pouco apreensivo porque fazia muito tempo que eu não viajava. E fazer tipo, acessos só assim. Eu fico, ai meu Deus, embarque, desembarque, tarará, tarará, assim. Sempre, geralmente, eu sempre tô com alguém, com alguma amiga, alguém me dando auxílio. Mas a minha irmã foi embora, né? Porque tá tarde, já são meia-noite, tarará. Então, é isso, gente. Eu tô aqui, já despachei a mala. E eu vou embarcar de 1h40 e pouco. 1h40 e pouco eu embarco. E às 2h30 eu estou voando pra São Paulo. Pra encontrar com todo mundo. Enquanto isso, eu vou fazer a hora aqui no aeroporto. Vou esperar a Erika Sibeli, que tá vindo também. E é isso. Gente, já vou. Já embarquei, na verdade. Vou agora pro avião. E é babado. É babado. Minha peça brilhando. Gente, cheguei em Barulhos. Olha o voo de Arca. Agora eu fico atrás de meninas. Esse voo foi super... Super turbulento, é babado. Agora eu vou encontrar as meninas agora. Acho que é lá embaixo pra pegar a mala. E é isso. Gente, eu não sei se eu tô no portão certo ou errado pra encontrar as meninas. As meninas, eu sei onde elas estão. Não sei. Esse aqui foi o meu look todo de preto com a minha concessão rosa. E cadê o povo? Acho que me deixaram, esqueceram de mim. Parte 10. Olha quem tá vindo me pegar aqui no aeroporto. Bem barbizinha. Bem garota. Ali, olha. Trá, 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 trá. Ah, é babado. É babado, é babado, é babado. Gente, estou com as meninas aqui, olha. Muitos conhecem essa garota aqui? É tão pequenininha, parece uma boneca. Uma pocket, uma polypocket, ela. Bem pequenininha. Olha, é babado. A gente está aqui, tá? Olha, é tão distante que a gente estava no outro lado do planeta Terra. Aí veio pra cá o carro. As blogueiras atropeladas. Camila. Ô, Camila. Camila, gata. Eu tô pensando, só isso aqui, tá vendo? Toda a minha bagagem. Toda a minha bagagem. Hã? Eu tô pensando, eu tô pensando, eu trouxe tudo aqui, ó. Mentira, eu tô com cachorra. Eu tô estourando, eu tô falando de fantasma. Ai, ai, tem, né? Só estourando, só estourando. Olha, Camila, eu trouxe só isso. É babado, eu vou passar dois dias só com essa bolsinha aqui da Melissa. E é sobre isso. É que já não é isso perfeito, né? É só estourar, gente. Não! Tá vendo também, eu trouxe só essa bolsinha aqui, olha. Só essa bolsinha. E é sobre... Ah, tá. Cadê a tua mala? Trouxe não. Duvido. E a mala é essa aqui, olha. Mentira. E eu quero esse rosto no meu cabelo. Será que eu vou ficar com... Tu combino. Ah, vai ficar perfeito. Já quero esse rosto no meu cabelo. E não, aqui é muito chique, né, amiga? As blogueiras aqui tem micro-ônibus, tá? Porque é sobre isso. Minha gente, são as blogueiras mais amadas do Brasil. É babado. A outra blogueira aqui, olha. Gente, é babado. Todo mundo arrumado de aerolucos. Só o que vem de pijama e o que vem da academia. Minha gente, o que vem? O buraco mexe. Erika chegou. Um beijo, Erika. Filma o buraco, Nicole. Olha o buraco, filma o buraco. Tá faltando ainda. O buraco, né, Denis? Tá faltando. Tá faltando mais três integrantes, tá? Meu Deus do céu. E a bolsa caindo. É água que a gente... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Minha garrafa de água caiu. Minha garrafa caiu tudo. Tá caindo a bolsa, tá caindo tudo. Que babado. Essas minhas meninas... Essas... 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 Essas minhas da minha raça. Eu vou estar ensinando, Bruna. Pedi o que, Bruna, pra tu? Oi? Pedi o que? Eu só vim de blogueira. Ah, 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 ah. E aí, a hora que chegou, Maria Carrie, né? Ah, 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 ah. Me dê o look dela, menina. Já, Mari, toca que for. Deixa eu ver a bunda dela. É a maior, viu? É a maior. Não, deixa eu filmar, porque eu tô fazendo o blog. Deixa eu filmar. Vai. Vamos, meninas. Não sei, Mari, nem fazer que chame. Gente, o encontro das divas. O encontro das divas que encontram que elas conversam. Vamos lá. Gente, eu tô parecendo uma homem linda Parece uma lacréia, peraí Gente, chegamos aqui no hotel, tá? Que nós vamos ficar aqui internados Para o nosso workshop Com Cindy Crawford Que ela vai nos ensinar Como ser chiques, poderosas e ricas E empresárias É verdade Nath, Cindy, a mais rica Sibeli, Camila Rebeca Querida, ela fez aquela série Elite Tami A bunda maior do Brasil, Márcia Salles E a blogueira mais nova da casa Gente, isso aí Saiu Itai Rosedown ali Porque Itai Rosedown é babado Como eu tô Parecendo que eu vou malhar O que eu vou dormir Mas tá gato Ai, tô batendo na minha porta Licença Quem é? Quem é? Gente, o kit da brilhoso Entrega dois Beleza Tem a foto dele Tem a foto Tem a foto Chocolat Ah, que louca Que louca você É, amiga, obrigada Olha que chiqueireza Chiqueireza Elas não aceitaram A foto do que eu vou dormir Da rainha da brilhosidade, gada Elas não aceitaram Oh, que louca A foto do que eu vou dormir Gente, cada um Viu com um foto É, a foto do que eu vou dormir Messe foto Cada um Viu com um foto Disseram que ele não ia chegar, mas ele chegou! Chegou aqui, meu povo! Chegou, gente, foi muita turbulência! Oi, Debiton! Muita turbulência, viu? Foi muita! Pra chegar aqui no Brasil, tá? Mas chegamos no Brasil em paz! Olha ela, menina, ela é italiana! Mano, eu tô muito cansando! Ai, mano, esse aqui tá ali pra Pai Noel, olha! Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal! O jornal tá caro, caro o prato sul e o governo! Quem tá morrendo aí sem paz? Quem tá ligado no 220? Dênis! Mano, ajudando demais hoje, viu? Dênis foi sair ontem de Recife, eu não sei como é que ele tá respirando ainda, porque eu já morri! E eu não cochilei hoje, tá aí, tá? Não! Gente, ele não cochilei! Ele tá ligado, hein? Gente, o Thay, massa, vocês estão ligados! Hoje ficou eu e o Thay conversando o tempão! Mas eu tô assim! Gente, tá ligado nas duas horas da tarde pra vir pra cá! Nós não soportaram que ele ia chegar, mas ele chegou! Todo mundo ali, ó! Fechando Baby Mask e a Lua das Estrelas, né, Thay? Exatamente! Porque nós somos plenos! E vai ser babado, porque daqui a pouco vai chegar o meu vovó e vamos embora! Essa é a portuguesa! Bem grandinha! A tua é a portuguesa? É a margarida! Margarida! A minha é não sei o quê! Só a pequena, só a doze que parece com a... É porque eu pedi meia pizza! Eu não peguei uma pizza inteira! Essa aqui é a pizza inteira e essa é porque eu pedi meia pizza! Ah, eu pensei que eles faziam pela metade! Mas tá bonita! Tá bonita! Vamos comer! Então, amores! Eu vou finalizar esse vlog aqui! Já é o dia seguinte, tá? Acordei agora com as meninas ali olhando! Márcia tá aqui! Ai, a cara amassada! Tá aí! Tá aí! Tá aí! Tá aí! Tá aí! E assim, fiquem com Deus! Beijos! Aqui no final eu vou deixar mais conteúdos pra vocês acessarem! Certo? Acessarem, não meu Deus! Calma! Aqui no final do vídeo eu vou deixar mais conteúdos pra vocês continuarem maratonando este canal, certo? E os bastidores das fotos vai ficar para o próximo vlog, tá certo? Então é isso! Beijos! Fiquem com Deus! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!